Música 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 Continua trocando passes E agora finalmente concluindo o Paissão Lançamento na frente, era para o Eutinho, espirrou essa bola Vinícius Leite Vem na penetração, ameaçou fazer a batida Trouxe para a perna direita, quem veio de trás Olha a bola na colocada do Giovani Ogebote E é sal, é sal, é sal GOOOOOOOL Do Paissão Gol do artilheiro do campeonato Mário Sérgio O Paissão de tanto insistir De tanto batalhar De tanto batelar Conseguiu, veja a jogada, começa aqui Com a bola espirrada, o Vinícius Leite Toca a bola, vai chegar para o Giovani Ele chega Chapando com a perna esquerda E aí cuspiu essa bola O Axel Lopes, hein Poderia ter encaixado Acabou dando de presente Essa bola para o Mário Sérgio Maraca no pênalti Ele bate para o fundo do gol O Paissão Lopes Aí a placa subindo E o Macra acima de mais 3 minutos Bruno Limão Vem por dentro Cadê o Lomparede? Procurou, fez a jogada Meteu, era ali para o lado esquerdo Para o Vander Olha o Vander, demora É Wander, bola rasteira Lomparede É sal, é sal, é sal GOOOOOOOL Do Águia Lomparede Está aí o torcedor do Águia Vibrando do Mangueirão O Águia está no jogo Eu dizia que o Lomparede não tinha jogado até agora Precisou de um toque Um toque com o pé direito Para botar para o fundo do gol Veja que a defesa do País Não está pesta Toda aqui para o lado Aparece aqui o Vander Vem a passagem do Evander Ele faz o cruzamento Incondição vindo de trás Aparece Luan Paredes Com a perna direita Empatando a partida Do Mangueirão Vão para o País Sandu Vão para o Águia Criança do Davi É que os jogadores Estão pisando na linha Não pode Autorizado o Davi No meio do gol Thiago Para a perna direita Lá vai ele Bateu Bateu na trave Entrou É sal, é sal, é sal GOOOOOOOL Do Águia Aí a vibração dos jogadores Passa à frente A equipe do Águia Os torcedores vibram Marabá é só festa Nesse momento Davi Cruz Ele vai para a bola A bola bate na trave Bate lá dentro E o Águia pula na frente Águia 2 País Sandu 1 Bota o Sérgio Olhou nos olhos Lava ele para a esquerda Bateu a Cavadinha O País Sandu Marrou com o Mário Sérgio Que isso Mário Sérgio Que categoria E dando força ali para o goleiro Para o Thiago Coelho Olha aí Muita frieza Do camisa número 9 Do País Sandu Ele que já fez gol De Cavadinha Cobrando o pênalti Balão Barabá Lava ele para a bola Bateu É gol Gol do Águia Empatou o Águia Agora vai o Eltinho Segunda cobrança Do País Sandu Veja aí O balão bate rasteiro Não tomou muita distância Lá vai ele Para a bola Para a perna esquerda Bateu Defendeu Axel Lopes Axel Lopes Defende A cobrança Do Eltinho Vamos ver Axel Lopes Sai só na hora Que bate Autorizado o Davi Lava ele para a bola Bateu o pé direito É gol Gol do Águia Aí o Davi Cruz Fazendo 2x1 Para a equipe do Águia Vinícius Leite Vai ser o próximo cobrador Está aí Veja aí O Davi Zagueiro Foi lá Meia altura Mandou no meio O Thiago foi lá Para o lado direito Vale e vaga Para a final Vinícius Vinícius Pé direito Paradinha E o gol do Papão Faz o segundo gol Vinícius Leite Conclui a jogada Fez o dele Olha lá Deu uma paradinha Foi para o mesmo canto Ali o Axel Lopes Mas não conseguiu pegar O Axel ele espera A cobrança do Vinícius Leite Exatamente Ele sai atrasado A cobrança Lava ele Pé direito Bateu É gol Gol do Águia Tem agora irrepressíveis As cobranças da equipe do Águia Pablo Faz o terceiro do Águia Veja aí Como ele bate forte no meio Para a bola Lava ele Para o pé direito Bateu Para fora O defendeu Pegou Defendeu Com a mão esquerda O Axel Lopes Toca na bola E agora Complica a vida Do Paissandu Se fizer agora Acabem Se fizer o quarto Acabem 4 a 2 O PH até chuta no canto Mas a meia altura E o Axel Pé direito Bateu É sal É sal É sal O Águia Tá na final O Paissandu Volta para Curuzu Muita expectativa E o Papão Não chega na final O Mangueirão Se cala Só os torcedores Do Águia Fazendo festa Alguns que vieram de Marabal Outros que vieram de Marabal